E aqui nos estúdios do Amazonas, eu tenho essa jovem empreendedora de sucesso, vocês vão já saber porquê, para conversar com a gente sobre a importância do planejamento, da gestão, para um negócio que pode render muitos frutos. Super bem-vinda, Graciane. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer te receber. A Aline não está aqui com a gente, mas está super bem representada aqui pela Grace. E eu vou chamá-la de Grace porque, assim, de empreendedor para empreendedor, a gente pode conversar mais abertamente. Primeiro, quando a gente sonha... Primeiro, vamos falar do curso de administração. Quando a gente faz o curso de administração, a gente vai se deparando com vários cases de sucesso, né? Em muitos livros. Sim. E aí a gente começa a sonhar com alguma coisa para a gente. Como é que nasceu? Foi exatamente no curso de administração o teu sonho de não ser mais uma, sei lá, funcionária pública, de não ter um emprego formal e entrar para o teu negócio próprio? Na verdade, acho que todo mundo cresce com aquela ideia de ser independente, de não precisar trabalhar para ninguém. Eu acho que eu sempre tive isso desde muito nova e fui incentivada pelo meu avô por isso. Tinha feito já uma faculdade de ciências biológicas e tranquei por não ter me identificado. E foi quando eu procurei a parte administrativa porque eu sempre me identifiquei muito com essa questão empresarial, lia sempre muitos livros, mesmo não sendo da área. E quando eu já estava no terceiro ano do curso de administração, surgiu a ideia de falar, não, eu vou largar o que eu tenho hoje para poder conquistar os meus sonhos. E aí vem uma fase importantíssima da realização do sonho. Porque não basta sonhar, você tem que planejar, ter objetivos, estabelecer metas, para que você consiga alcançar esse sonho com equilíbrio. Porque se você sair fazendo de qualquer jeito, né Grace, você não consegue atingir as metas que você estabelece. Isso serve para a vida, isso serve para os negócios, isso serve para a relação entre namorados, marido e mulher. Tem que planejar, inclusive, como vai ser essa relação, como ela pode ser para que ambos estejam felizes. Então Grace, vamos lá. Aí você idealizou, junto com a Aline, um negócio que vocês vão já descobrir. Mas primeiro, começou com planejamento. Sim, quando nós tivemos essa ideia, eu sentei com ela e falei assim, eu aprendo isso na faculdade. O negócio pode dar certo por um período, mas depois você vê que ele vai decaindo, decaindo, decaindo. E grandes representantes hoje em dia, você tem história das havaianas, por exemplo, que começou do nada, sem nenhum planejamento. E depois de um tempo, foi preciso sim buscar um administrador central para que cuidasse daquela empresa. Então, já por receio de acontecer isso, de não dar certo futuramente, ou de futuramente já ter uma quebra com relação a isso, eu conversei com a Aline e falei que nós precisaríamos ter esse planejamento, né? O plano de negócios, dito no curso de administração. Então, nós fizemos o nosso plano de negócios e quando nós tivemos a certeza de que nós poderíamos seguir aqueles caminhos, nós adentramos, caminho adentro para a empresa. Gente, e que empresa saborosa, vocês vão já descobrir. Porque quando a gente fala em planejamento, envolve muitas coisas. E no caso da Aline e da Grace, elas além de serem gestoras, entenderem da administração, por formação, elas também foram para dentro do negócio absolutamente porque adoram a produção. E a gente vai falar agora, para você que está em casa, de briga bom. Não há quem resista a doces feitos com carinho, com esmero, com matéria-prima de qualidade. E dentro da operacionalização do negócio da Aline e da Grace, que é o brigabom, surgiu mais de 120 sabores de brigadeiros. Tanto os gourmets mais elaborados, quanto aqueles padrões, aqueles doces mais comuns, que todo mundo adora. E aí, gente, estrutura para a produção, gestão estratégica de entrega. Aí tem toda a parte de embalagem e apresentação do produto. Tem outra parte fundamental no negócio também, que é o preço de venda e pesquisa de mercado. Ah, você acha que é fácil fazer brigadeiro? É não, minha gente. Vamos falar um pouquinho da briga bom nesse processo que começou com pesquisa de mercado. E tudo isso. Conta, Grace. Nós começamos, a Aline tem essa mão boa para fazer doce e ela fazia docinhos para levar para o trabalho e dar para os amigos. E, como eu te falei, eu sempre tive essa visão empreendedora para a minha vida. E a gente brinca, eu comprei um anelzinho de docinho e pedi ela em sociedade. Falei, a gente vai montar esse negócio. Mas eu expliquei para ela que nós precisaríamos ter essa pesquisa de mercado com relação aos doces. Porque, assim, alguns sabores realmente surgem de pedidos de clientes, mas outros sabores a gente realmente cria. Mas para saber se tem aceitação do público, nós precisamos ter essa pesquisa. Olha, se quiser sempre testar aqui com o pessoal da agência S.A., viu, Grace? Fica à vontade. Então, nós o que fazíamos? Fazíamos os sabores, uma certa quantidade. E levava para o trabalho, levava para a faculdade. E a gente sempre anotava qual que saía mais, qual que saía menos, qual que tinha uma maior aceitação. Quem que pedia mais depois um outro sabor. Então, assim, essa pesquisa foi muito importante para a gente fechar essa carta de sabores hoje que a Brigabon tem. Nós temos dos sabores etílicos aos mais tradicionais, aos mais exóticos possíveis. Dá um exemplo isso. O mais exótico? Mais, de todos. O wasabi. Raiz forte japonês. Wasabi com chocolate branco, preto, como? Com chocolate branco. Uma cliente surgiu, olhou para mim e falou assim, eu vou fazer um jantar japonês e eu quero uns docinhos diferentes. Eu falei, ela tá, apresentei uns sabores, ela falou assim, tu faz de wasabi? Eu falei, faço para você, faço. E a gente respirou fundo e testamos e realmente funcionou. Ficou uma delícia. E olha, gente, a criatividade brota sim, do desafio. Nós temos também os sabores regionais, né, que nós vamos ter um lançamento futuramente, mas eu já vou deixar de antemão para você. Qual o acriano que nunca comeu farinha no copo com leite condensado? Ah, já até imaginei, Grace. Aí. E aí, um dia, eu conversei com a Aline, eu falei, eu quero um sabor regional, eu preciso de um sabor regional para brigar bom, eu preciso ter alguma coisa de diferente. E começamos a pensar, 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 e tinha açaí, nós já tínhamos, castanha, nós já tínhamos. E aí, eu falei, cara, o que é mais acriano do que quando eu era menina, sentava com canequinha, leite condensado e farinha? Quer dizer, tem toda uma história na vida de todo acriano com esse doce. E aí? E aí, nós fizemos o brigadeiro de farinha. Deu certo. Deu certo, ele vai ser um lançamento agora. Já tá, já saiu na pesquisa de mercado que a gente conseguiu fazer e já foi super aceito todo acriano. E até quem não é acriano que provar falou assim, mas como que eu não conheci isso antes? Porque isso é uma coisa da típica infância acriana? Gente, mas olha, a gente já tá todo mundo aí com água na boca, falando de brigar bom, falando de doce. Porque, olha, não há quem resista quando você abre aí uma bandejinha, uma embalagem com doces. Qualquer idade, na verdade não há idade, não há cronologia que defina esse prazer. É sensacional, é sempre um bom presente, é sempre um momento, festa de criança, festa de adulto. Qualquer festa tem que ter um docinho especial. E além dos doces padrões, né, os clássicos que todo mundo já conhece, a brigar bom tem vários sabores. Mas aí eu pedi pra conhecer a estrutura, a fábrica, a pequena fábrica, mas que já é um grande sucesso. Porque é importante que se diga, Grace, que você tinha o seu emprego formal, né, E você abriu mão, literalmente abriu mão, pra encarar esse desafio. E aí? O frio na barriga? Foi difícil, não foi fácil, assim como também não foi fácil pra Aline, que é minha sócia, também ter essa aceitação. Mas a gente tá aí, tipo, você acorda um dia e você olha e fala assim, você não aguenta mais tirar jornadas duplas. E aí? É, eu sempre falo que o grande sonho de um empreendedor é você conquistar. É verdade. Entendeu? A felicidade, ela nunca vai cair do céu, você tem que conquistá-la. E isso você aprende com o Cury, no curso de administração. É uma frase dele, a felicidade, você conquista ela pra empreender é isso. Eu precisava, foi uma decisão difícil, mas graças a Deus e a Briga Bom hoje não é mais um bebê, já vai fazer um aninho. Já é um sucesso. Já é um sucesso, não foi à toa que teve essa abertura, né. Hoje em dia o telefone não para, é toda hora em encomenda, é pedido de entrega, é uma caixinha pra presente, é um mimo pra namorada, é um mimo pro namorado. É, a gente sempre tem esses lançamentos de dia dos pais, dia dos namorados, dia das mães, nós montamos kits, cestas e produtos vão nascendo com relação a isso. Tipo, dia dos namorados nós criamos um bolo no pote. Foi um sucesso e hoje em dia já é produto de carta da Briga Bom. Gente, Briga Bom hoje na Amazônia Céia, vamos pra fábrica agora conhecer um pouco mais dessa história de sucesso. Oi Mirla, tudo bom? Eu sou a Aline, não pude comparecer aí com vocês, mas vim aqui pessoalmente pra mostrar pra vocês a nossa cozinha pequena, mas que é da onde saem todos os nossos produtos, né. E vim mostrar pra vocês um lançamento da Briga Bom, que é o brigadeiro de farinha, que é um brigadeiro que é um sabor bastante tradicional, é um doce tipicamente acriano, né. Quem nunca comeu farinha com leite condensado? E eu vim aqui fazer essa doçura pra vocês. A gente nunca vendeu, é a primeira vez que a gente tá lançando e que tá também colocando pros clientes degustarem. É bem simples, ele vai, o leite condensado tradicional, a farinha e a manteiga, uma colher de manteiga, né. Você tem que pegar o ponto exato do brigadeiro, aqui a gente tem um brigadeiro pronto, né, ele tá já no ponto de ser enrolado. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é a produção e como que ele vai ficar no final. Então, Mila, tá aqui. A panela boa mesmo pra fazer brigadeiro é aquela panela que você é velhinha, mas você sabe que dá o ponto certo no momento certo. O fogo tem que ser bem baixo. O brigadeiro, o segredo do brigadeiro é você fazer com calma e esperar que ele pegue o ponto certo pra poder fazer, pra poder enrolar. Ele vai aqui, o leite condensado, uma lata de leite condensado. A farinha vai do gosto da pessoa, né. Aqui a gente vai usar três colheres de sopa de farinha, mas se você gostar demais, você pode acrescentar quanto quiser. Mexe bastante pra ele poder incorporar a farinha ao leite condensado. Você mantém o fogo baixo por mais ou menos uns 15 minutos, até pegar o ponto e você ver que o brigadeiro tá desvildando do fundo da panela. Uma colher de manteiga, que é o que vai dar brilho pro doce e ajuda também a pegar o ponto. O ponto do brigadeiro, você vai perceber quando começar a desvildar do fundo da panela. Esse é o ponto do doce, olha, bem consistente. E agora você unta o recipiente e despeja esse brigadeiro no recipiente pra que a gente possa enrolar. Aguarda um pouco esfriar, né, e ele vai tá pronto pra enrolar. Tem lugares, Mila, que se usa água, água gelada, pra poder tá enrolando o docinho. Aqui pra nossa região, como não é propício, é aconselhado que se use a própria manteiga, né, pra pegar, pra ficar bom na hora de tá fazendo cada bolinha. Vocês que estão aí em casa assistindo, podem estar entrando em contato com a Brigabom através da nossa fanpage, que é Brigabom Doceria, ou também através dos nossos telefones, o meu, 9206-8666, ou da Gracie, 9229-6390. Bem, Mila, é esse nosso brigadeiro de farinha. A gente vai tá mandando aí pra você no estúdio, a Gracie vai tá levando pra você, não só esse sabor, como também outras delícias da Brigabom. Espero que você goste. Tá aí, que delícia! Você já tem os telefones da Brigabom aí aparecendo no seu vídeo. Eu tenho certeza que quem tá em casa tá com água na boca. Quem resiste, gente? Ninguém resiste. Então, super sucesso pra Aline, pra Gracie, pra Brigabom. E brevemente, porque elas planejaram, loja Brigabom no estado do Acre. Mila, a gente quer deixar esse mimo. Olha que lindo! Miguel vai amar, gente! Que logotipo criativo, divertido. Então, isso aqui é presente pro pai, é presente pra criança, é presente pra vovó, pra mamãe, pra todo mundo. E brigadeiro, gente, gourmet. Sabe aquele sabor diferenciado que você quer comer a todo instante? Tá aí, Brigabom hoje, no Amazon S.A. Pra você, Grace, muito sucesso, quando sempre com a gente. Brigabom no Amazon S.A. Facebook tá aí, faça contato. Tchau, tchau.